Para que eu faça isso, eu preciso de metodologias, eu preciso de um método para que isso aconteça. Quando um estrangeiro decide atravessar a fronteira. Mais de uma empresa, você já deve ter visto essa diferença. Algumas empresas têm um tipo de cultura organização. E é bastante coisa para falar sobre relações de governo, sobre política, sobre como nós estamos vendo a política. Então, o que a gente viu? A gente viu que o comportamento estratégico vai determinar como que a empresa vai... Os que importam em improbidade administrativa estão previstos na Lei 8.429, de 92.